Bom, como eu disse, bom dia a todos. Aqui estão algumas coisas que a gente vai falar hoje. Meu nome é Gregory, eu vou começar falando um pouco sobre Design Sprint, o que é Design Sprint. Depois a Bárbara vai comentar como é aplicar essa metodologia em uma empresa grande. E por último, o Maurício, da TechTile também, vai comentar cinco boas práticas de usabilidade. É legal vocês anotarem aí. Então, qual que é a importância de testar antes de sair fazendo, né? Queria que vocês levantassem a mão quem trabalha com mobile aqui. Tem bastante gente aí. E quem de vocês já escutou essa frase aqui de um amigo ou está numa roda? Provavelmente a gente sempre escuta isso e a gente fica com essa cara aqui, né? Bom, legal, tem um app para fazer aí, uma ideia brilhante. Aí você olha lá e fala, caraca, boa ideia, amigão. E infelizmente isso acontece em empresa. Só que em empresa, o cara tem o poder e ele já sai fazendo, né? Ele nem pergunta, ele fala, tem uma ideia brilhante. Ele sai fazendo, que é a metodologia que a gente chama Dona Chica, que é o pau no gato, né? Vou sair fazendo, sem pensar, sem nada. Tem essa ideia, então beleza. E a metodologia Dona Chica aqui funciona, que a ideia é brilhante. Ah, você faz a construção, você tem o lançamento, você faz a métrica e depois você refaz. Na teoria, tudo parece bonito, né? Mas na verdade, muitas vezes a ideia é ruim, a construção é demorada, custa caro, né? Não tem mais volta e você não implementou as métricas direito. Então, está tudo cagado. E o design sprint é uma solução para isso, né? Você testar antes de sair fazendo. Então, o que eles prezam? Você tem uma ideia, faz um protótipo, faz o teste e depois itera sobre ela, né? Que é um processo que sempre acontece. Então, é basicamente, em pouco tempo você já consegue validar uma ideia. É isso que a gente preza no design sprint. Mas, o que é, né? Onde vivem? O que fazem o design sprint? Design sprint é uma metodologia que usa um pouco de design thinking. Ele foi criado no Google Ventures, não sei se vocês conhecem. É uma empresa dentro do Google, que eles investem em algumas empresas como o Uber, o Slack. E aí, eles ajudam essas empresas a testarem novas ideias. E o design sprint funciona por quê? Eles funcionam em uma semana, então é muito rápido mesmo. Então, o custo é muito baixo de você errar. Então, você faz alguma coisa, você testa e você já tem resultados rápidos. Como que funciona na TechTile? Na TechTile, a gente também aplica o método de design sprint. Só que a gente adapta para as necessidades dos nossos clientes e a nossa realidade do Brasil também. O sprint dura duas semanas e a gente passa por cinco etapas, como eles também passam, né? Eu vou passar por cada uma delas. A primeira etapa, o entendimento. Nivelar o conhecimento e definir o desafio, né? Então, a gente entende muito sobre mobile, a empresa entende sobre o negócio. Então, é realmente um trabalho de co-criação. A gente define uma equipe que vai participar. E essa equipe, que é a equipe guia, aqui tem até um case real aqui da Natura, por isso que a Barbara está aqui também. Então, essa equipe junta vai definir o desafio, né? O que vai ser feito durante essa semana que a gente está correndo design sprint? Então, eles reservam uma semana para ficar junto com a gente fazendo esse processo. Definido o desafio, a gente passa por uma segunda etapa, que é o remix, né? Nada se cria, tudo se copia. A gente não precisa reinventar a roda. Já tem muitas coisas no mercado que funcionam. Só que a gente não copia, lógico, né? A gente pega e adapta para as nossas realidades. Então, a gente mostra inspirações e benchmarks do mercado, né? Como que essa empresa fez para resolver um problema similar. E não precisa ser do mesmo mercado, lógico. E depois, a etapa que todo mundo vira designer. Então, desde o VP até a pessoa que realmente é designer, a equipe inteira participa criando soluções para tentar resolver o problema. Depois disso, a gente tem que definir o que vai para frente e o que a gente vai deixar para trás, né? Que a gente chamou de maybe later. Que é uma tristeza, porque a pessoa se apega à ideia, mas tem que jogar fora. A gente tem que definir uma coisa. Como o processo é rápido, não adianta tentar atacar tudo. A gente tem que definir uma coisa para atacar. Então, de novo, a equipe inteira volta em consenso numa coisa que vai decidir. E tem um decider também. Normalmente, o VP, que ele fala assim, ele toma os grandes riscos. Depois que a gente definiu a ideia, então, essa é uma ideia vencedora, né? Um exemplo. Depois que a gente definiu a ideia, a Tectile tem que sair correndo para fazer o protótipo. Então, a gente já tem a ideia vencedora. A gente destrincha a ideia para definir passo a passo o que vai acontecer nesse protótipo. Para fazer o protótipo, a gente usa o Sketch e o InVision. São ferramentas já para fazer o design real, só que a gente também acha que são ferramentas rápidas para fazer um protótipo. A gente não costuma fazer prototipação em papel. A gente quer deixar o mais fidedigno possível, né? Para a pessoa que for testar, achar que realmente é o aplicativo. Aqui tem um exemplo de um protótipo que a gente fez para a Ray-Ban, que até ganhou aqui. Parabéns aí, Ray-Ban. Mas aí não acabou, né? Tudo bem, você já fez o protótipo, mas e aí? E agora? O que você faz? Agora a parte mais importante é mostrar realmente para os usuários esse protótipo, para validar as ideias, as suas hipóteses, né? Então, a gente usa o nosso amigo Nielsen aqui, o selo de approval do Nielsen, que fala com cinco usuários a gente já é capaz de pegar 85% dos erros. Então, a gente não recruta um milhão de pessoas. Com cinco pessoas a gente já consegue o que a gente precisa. Normalmente, a gente faz o recrutamento, quando é a Tactile, no próprio Facebook, em grupos de pesquisas remuneradas. A gente dá uma bonificação para a pessoa testar. Outras vezes nem precisa de bonificação. E outras vezes o cliente fica encarregado de chamar essas pessoas para testar. A gente não faz nada de focus group, né? É uma conversa um a um mesmo. E outra coisa que as pessoas têm, é um paradigma, né? Não precisa ser fence, né? Não precisa ser uma coisa chique, né? Pegar uma sala espelhada. Se você tiver uma câmera em uma sala, e você treinar para ser um entrevistador, já funciona. Então, aqui está um exemplo também, que a gente fez um sprint para a Zatini, num teste que a gente realizou. Enquanto a pessoa está fazendo a entrevista, outras pessoas que estão participando do sprint estão assistindo o que está acontecendo. Então, eles estão anotando e vendo o que está acontecendo durante o teste. Então, é uma forma de otimizar até a apresentação final para o cliente. Ele já está participando ali da apresentação, já sabe o que funcionou e o que não funcionou. Você viu que, tipo, em apenas duas semanas, né? No nosso caso, ou até em uma semana, a gente já fez sprints de uma semana, você consegue validar hipóteses que você tem. Então, não é difícil fazer um sprint, é fácil. E você já não precisa ter a metodologia Dona Chica, né? O pau no gato. Vamos ter... E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.